Bom dia rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem, hoje nesse vídeo vai rolar muita coisa na vida do DM Estou aqui hoje, como vocês viram recentemente eu postei um vídeo arrumando o meu setup Melhorando a qualidade, colocando ele mais organizado, tá? A partir disso eu disse pra vocês que eu ia fazer uma nova configuração Aqui está o meu setup atual Tem esse PC aqui, junto com esse monitor, bonitinho até né rapaziada? É verdade Esse computadorzinho aqui Só que o problema maior que a gente encontrou nesse setup é a configuração Eu tenho uma placa mãe muito antiga, ela já quebrou Basicamente até o negócio de rede, o cabo de rede, eu tive que comprar essa adaptação aqui Mas funciona bem, funciona bem O único problema nosso é o famoso TS2, Counter Strike Um dos jogos mais pesados atualmente Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal Dessa vez será o sorteio mais caro São mais de 13 mil reais em skins Para todos os usuários do cupom DNXCSGO Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus Mais 3 reais somente de usar o cupom Fora os bônus do evento Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio Serão 3 facas Lore Isso será a sua mudança de vida Então, boa sorte a todos Quando eu falo mais pesado, eu realmente não estou brincando, rapaziada O jogo, cara, eu tenho uma RTX, eu tenho um Ryzen 5500 e o FPS fica 100 e 110 Mas não faz sentido, meu parceiro Então, dessa vez, a gente fez uma louca, rapaziada A gente comprou basicamente um processador mega bom Tá bom? Mega bom mesmo, tá? Uma placa mãe nova Porque é o seguinte Até mesmo pode ser que a placa de vídeo não estava se desempenhando como deveria desempenhar Por conta disso, tá? E aqui chegou, rapaziada Nossos bebezinhos Bom, agora a gente vai basicamente trazer nossas peças pra cá Que é uma estante que eu tenho E vou utilizar pra fazer as montagens e os unbox, tá bom? Bom, espero que vocês estejam vendo bem, tá? A gente vai fazer um unboxing aqui agora do gabinete Ele é todo espelhado Dá pra você colocar aqui basicamente Fã aqui, fã aqui, fã aqui Fã lá, fã lá Fã aqui também no extensor Como vocês já viram o gabinete aí Então vai ficar mais fácil de a gente só fazer o unboxing das outras coisas, né? Unbox um pouco agressivo, diria eu Tive alguma coisa diferente na caixa Aqui veio um livri Falando algumas coisas sobre a fonte O que ela tem O que ela não tem, tá? Tá aí a fonte, rapaziada A fonte é muito bonitinha Muito simplesinho Vem alguns parafusos aqui também Acredito que é pra fixar a fonte Eu acho que essa placa mãe tem RGB, rapaziada Cara, muita gente me fala E muita gente me indica a Tough Game Por conta que é uma marca muito cara Muito boa PCI 4.0 Essa daqui é uma das placas mais novas Então ela já tem o DDR5, tá? Tem um negócio aqui de fala Aura Sign Isso aqui deve ser o quê? Será que é RGB? Ah, é RGB Gen Bom, coloquei uma lulinha Por mais segurança Cara, muito linda Sendo bem sincero Muito linda mesmo, véi Olha isso aqui, rapaziada As conexões Novinha Tough Gamer Muito bonita mesmo, tá? Não tenho o que falar As conexões Olha só Se não é ele Ryzen 9, rapaziada Poxa vida, viu? Soquete AM5 Como é que é abrir? Eu nem sei abrir Tem um lacrezinho aqui Vamos abrir aqui o lacrezinho Caraca Vou ter experiência com vocês, tá? Vou ter experiência Olha Caraca Tem um adesivinho aqui Pra colar Aqui a caixa é presa Tá Puxa pra cima isso aqui Ok E aqui A gente puxa o processador pra cima Nossa Muito mais organizado, tá? Muito mais organizado, véi E tá aqui nosso processador, rapaziada Vamos começar, rapaziada Abrindo esse PC Acho que nem precisa de chave Essa daqui não precisa de chave, não Então vamos abrir esse PC Pra gente ir tirando as configurações dele Não dá nada Então assim tá a configuração Essa placa é uma placa de vídeo nova, tá, rapaziada É uma RTX E aí Se inscreva no canal Mais um episódio Galera, se liga Na quantidade De coisas que esse gabinete Veio isso aqui Os livrinhos Veio esses paninhos Para limpar o vidro Governador de cabos Que dá para você colocar E aqui Feio tipo Presilhas Parafuso Que você usa no monitor Na placa mãe E etc A gente vai precisar fazer agora Algo mais Singelo Que eu não vou ficar mostrando para vocês Que é aplicar Basicamente O Water Cooler Vou colocar aqui Nas curações O Water Cooler Para Basicamente A gente começar A produção Vamos colocar Os fones aqui Tem um fone aqui Um fone aqui Um, dois, três aqui Lembrando Peguei mais dois fones aqui também Tá bom? Um, dois zerado Na caixa Para a gente colocar Aqui Os dois vão vir aqui Apaziada Olha só O estado Desses Fãs Mano Tá muito sujo Tá? Ele era Do antigo PC meu Então o que eu vou fazer Vou dar uma limpeza Neles aqui agora Para você ver A foneira que está saindo Tá muito foneira Bom, os três fãs Develadamente Limpo Não tem como limpar Mais que isso Entendeu? Então é isso Agora a gente Precisa instalações Atualização Da nossa montagem Coloquei aqui Os três fones Na parte de baixo Coloquei os dois fones Aqui Na parte de cima Junto com O watercooler Tá bom? Olha que bacana E esse gabinete Foi ideal Ideal para essa placa-mãe Bom, galera Placa-mãe fixada No local Tá bom? Agora a gente pode Colocar o processador Memória Essas coisas assim Certo? Depois a gente A gente vai fazer A ligação das fones O famoso Processador Ryzen Rob Tá bom? Ah, a gente Só precisa Destravar Para colocar a trávida Né? Então tá Uma brilha aqui Soquete Soquete AMC Tem um adesivinho Eu não vou colar nele Não Todo processador Rapaziada Tem uma setinha Indicadora Vocês vão poder Ver aqui Todo processador Tem uma setinha Indicadora Essa setinha Indicadora Conexão aqui E agora Ó Onde é que tá A setinha Indicadora A setinha Indicadora Tá cá Na frente Processador O que a gente Vai fazer A gente vai Colocar aí É só soltar Bem de levinho Tá bom? Aí Já encaixou Perfeitamente Sem nenhum Mistério Tá bom? Mistério Tá bom? Mistério I have too It is Too short To go Through It alone When I Met you You left An open Door I keep Checking In To see Galera, quase 24 horas depois, estou de volta aqui pra avisar pra vocês que basicamente eu não sabia. Mas essa placa mãe, ela só funciona DDR6. Mas acredito que eu tive que ir lá em Belo Horizonte pra comprar esta nova memória. Porque essa da FURI aqui, 32GB DDR4, não funciona, mano. O slot é diferente, vamos encaixar ela aqui agora, porque o PC já está quase todo montado, é pra você ver. Tudo bem certinho, bem organizado, todos os fios da fonte, dos cabos do painel, tudo passado, tudo certinho, tudo organizado. Então agora o que falta mesmo é mais, é isso mesmo, tá? Então vamos colocar. Mas aproveitando pra avisar pra vocês, olha o tecladinho novo que eu nasci, rapaziada. Tecladinho aqui da Red Dragon, tá bom? Um nó muito lindo, suíte silencioso, a diferença. Tá ligado? Bom, galera, como eu falei pra vocês, eu aproveitei que eu fui em BH e também comprei basicamente um filtro de linha. Isso aqui é profissional mesmo, tá, rapaziada? Além do filtro de linha, ele tem um sistema, uma tecnologia muito avançada sobre queda, evita queim, evita um porrada de coisa, mano. Então, tipo assim, pra uma máquina dessa, muito bem conceituada aí, a gente precisa de algo bem feito, bem organizado, tá bom? Olha só, rapaziada, como ficou a construção, os cabos, as organizações desse IPC, esse IPC ficou pesado, tá? Olha a organização, tudo bem escondidinha. Eu vou fechar ele aqui agora, daqui a pouco. Eu vou mostrar pra vocês agora montando. Vou fazer a, basicamente, a remontagem dessa área aqui. Deixar organizado. E vou ligar ele pra ver se vai funcionar. Se funcionar, porque deu certo. Deixar organizado. Bom, rapaziada, basicamente, eu vou aproveitar esse momento pra tá encerrando esse vídeo, tá? Esse momento aqui já é um término, tá? Que eu já organizei tudo. Cara, olha só o resultado do IPC. E do gabinete em si, né, rapaziada? O gabinete ficou muito bonito mesmo, tá? Eu tive algumas complicações na hora de instalação, principalmente da memória RAM. Eu tive que ir lá em Belo Horizonte pra tá comprando, certo? Consegui comprar e tá aí, ó. Montei tudo certinho, tudo bem bonitinho, bem organizado. Comentei aí a sua nota pro setup atual. Como eu falei pra vocês, ontem eu também comprei esse teclado aqui, cara. Olha só que teclado bonito, rapaziada. Eu simplesmente tô apaixonado. Apaixonado. Você vai apagar logo agora a tela. E aqui ficou o nosso segundo setup, tá? Cara, eu achei fenomenal, tá? Depois eu vou gravar falando as especificações do setup em si. Se vocês quiserem, comenta aí, tá bom? E é isso aí. Não esquece de sair daqui e se inscrever. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus